Oi gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal No Sertão do Ceará E o vídeo de hoje eu estou aqui mais o Rael, esse cabrão aqui O meu pai também está ali, está ali cortando uma armadeira Porque nós comecemos a construção da casinha das galinhas, aqui no galinheiro Já foi feito o coxo, como vocês viram no vídeo anterior Já foi feito o coxo, agora nós estamos fazendo aqui a casinha Ó, estamos fazendo aqui a casinha com a armadeira que tem por aqui mesmo, né Rael Ó, cava os buracos já Aí já foi colocado umas furquilhas ali, outras aqui Aí o pai foi cortar o resto das furquilhas Não mexa não, o buraco já está cavado Tem não, está tudo cavado, você chegou tarde, ele chegou agora Esse aqui não está não Está não, está não, bem pouquinho Está nada, bota o braço aí para o Torreio, quando está fundo Olha, bem aqui só Tu é doido é, mano, ela já está quase um... Vem aqui, né? Esse aqui Esse aqui é mais, tá vendo? Aí, é mais Mas está bom aqui, dali Aí eu acho que a gente foi demais, é ruim para achar a furquilha, mano É bom? É, tá vendo? Ó, já tem o pai que achar isso aqui Hã? Vamos filmar para achar isso aqui Cadê o chão? O pai não está aí não, mano Você tem que ele estar Pô, vai lá, que eu vou filmar aqui Eu não vou para lá, não Hã? Não vai? Não vai, não vai, não Olha aí, sei não Olha aqui, gente, ó Vamos fazer a barraca aqui das galinhas Vamos fazer a barraca, né? Quando acabar, vamos botar um encerado Um plástico Acabamos botar umas coisas por cima Para fazer peso, né? Para o plástico ficar subindo E vamos continuar, né? Vamos continuar aqui a construção aqui da casinha das galinhas Vai ficar isso aqui tudo, ó Para as galinhas andar Oi Trabalhando Esse é um menino trabalhador Deu de mexer aí Onde deu? Não está fodendo nem com a boca de lobo, manjo Estou, um bicho de cavato, não está fodendo Não está com que área? É o venta, é? Hã? É o venta É o venta aí É o venta Rapaz, eu acho que vou botar esse vídeo aqui de... Ah, açudezinho bom, viu aqui? O quê? Açudezinho bom Açude? Açude Aqui, ó Porque tem água? Tem água Fazendo que o chiqueiro aqui, gente A casinha das galinhas Fazendo que a casinha das galinhas O que tu acha, Aé? Fica boa? Vai, né, mãe? Vai Mas pode falar que eu corto, vai É... Você comprou a carne muito para torrar? Não Não Passa aí Mas eu não vou cortar, não Eu vou deixar do jeito que está mesmo A minha mãe chegou aqui, gente Até então eu tinha comprado carne para torrar, né? Para fritar, no caso Para torrar, fritar Será lá como vocês conhecem, né? Eu não comprei Eu comprei só a carne moída mesmo para comer Feito de sopa Porque eu gosto, gente Minha esposa, nós somos fãs de carne moída Olha aqui, gente O inverno começou, graças a Deus Se Deus quiser, logo, logo vai sair o vídeo Arando a terra aqui Se der, eu vou ver se eu faço um ao vivo aqui Arando a terra Arando a terra, viu, gente? Então fique de olho aqui no canal Fiquem de olho E qualquer momento Se eu for fazer a live Arando aqui a terra ao vivo, né? Eu venho Você vem? Qualquer momento Se eu entrar ao vivo aqui Você vai ficar sabendo Então se inscreva aqui no canal Deixa o like Ativa o sininho das notificações Que na hora Se eu fizer uma live Você vai ficar sabendo, viu, gente? Ó Basta isso aí Que dá direitos autorais, mano Aí eu botou uma música aqui, gente Gente, eu vou cortar aqui um pouco Quando meu pai chegar Eu volto aqui com vocês Que vai demorar aqui um pouco Viu? Né, Rael? Vai demorar um pouquinho Já volto aqui com vocês, viu, gente? Pronto, né, gente? Já terminamos aqui a barraca Vocês viram aí no início do vídeo, né? Que nós estávamos Que eu comecei a fazer Como o meu pai Até o Rael apareceu e tudo Só que não deu certo A gente terminar ontem Que começou a chover Como vocês viram no vídeo Tinha muito tempo de chuva, né? E estava só chovendo Aí nós pegamos e paramos De fazer a barraca Aí quando acabar Continuemos hoje Só que Eu quis terminar logo Ela todinha Para depois eu filmar para vocês Porque O Rael não apareceu aqui hoje Aí não tem como Eu filmar sozinho Filmar e ajudar aqui Meu pai a colocar Porque foi uma luta, gente Para colocar esse Esse plástico aqui em cima Porque não dava para a gente Subir lá em cima, né? Para andar lá por cima Para trepar o plástico Aí Sei que nós conseguimos, né? Nós conseguimos Está aqui, ó O coxo já está feito É a barraca também já está feita Olha isso aqui, ó Barracazinha simples Só para as galinhas Não levar chuva Não levar sol Ó Toda de madeira O plástico por cima Aí coloquei uma espalha por aqui Para amarrar as brechas Aqui da cerca, né? Vou botar alguns aqui também Nesse canto E outras aqui E é isso, né, gente? Ó Aí aqui em cima, ó Coloquei uma armadeira Aqui por cima do plástico, né? Para empatar dele estar voando E é isso, né, gente? A barraca é essa Eu disse para vocês Que eu ia fazer, ó Barracazinha simples Para as galinhas não errar sol Nem errar chuva E muitos vão dizer Que o plástico Ele é quente Ele é, gente Um pouco quente Realmente ele é um pouco quente Só que O resto do chiqueiro É tudo no aberto, ó É tudo no aberto Então Se torna ventilado Se torna ventilado, né? Aí por isso que eu fiz de plástico Porque De saco plástico, né? A coberta Porque o resto é tudo no limpo Assim, ó Tudo descoberto Aí Corre vento, né, gente? Corre vento E se der certo Mais para frente Eu vou ver se eu consigo fazer Umas Barraquinhas de palha por aqui Mais ou menos Esse aqui, assim Essa parte aqui, né? De Barraca de palha Para ferir mais sombra Talvez, não sei Vou ver no decorrer do tempo, né? Como as galinhas vão se Se adaptar por aqui, né? Mas olha aí, só Galinheiro delas Tá pronto Finalmente E Vamos Colocar já já Os patos aqui dentro, né? Mostrar os patos para vocês Gravar o vídeo Mostrando aqui os patins, né? Que Luciano deu um spoiler, né? Falou para vocês O que é que nós vamos botar aqui Então O próximo vídeo É eu mostrando os patins, viu, gente? Os patins que Que eu Ganhei, né? Que eu ganhei A avó de uma amiga minha Me deu Gente, é a cor mais linda do mundo Gente Eu vou logo dizendo para vocês É a cor mais linda do mundo Os patins Então Fiquem No próximo vídeo Agora é real, gente É verdade mesmo O próximo vídeo Depois desse daqui Pronto O vídeo seguinte Desse daqui Já é o vídeo Mostrando os patins Viu? Ali o poldo Gente Esse poldo, gente De ontem para cá Esse poldo Tem feito uma raiva A nós, gente Sem brincadeira nenhuma Sem brincadeira nenhuma Esse poldo tem feito Uma raiva A medanha a nós Porque é o seguinte Aqui, ó Tem um pé de jirimum Né? Tem um pé de jirimum aqui Esse daqui Foi preciso nós cercar Para ele não comer, gente Porque os que tem Para a banda ali, ó Para a banda do cercado ali, né? Ele comeu tudinho, gente Tudinho Aí como é que a ridalinha Não tinha nenhum jirimumzinho novo Nós nem liguemos Aí nós pegamos Cerquim esse daqui, né? Que tem Que tem uma vingazinha De jirimum, gente Tá mais ou menos Uns 3, 4 quilos O jirimumzinho Que tem nele Aí o bonito Conseguiu arrombar Uma brecha ali No arame Daquele lado ali Aí quando pensamos Que não O bonito aqui dentro Comendo o jirimum Quase que comeu O jirimumzinho Do Que nós deixamos aí, né? Que vingou A primeira vinga Do pé de jirimum, gente Nós doidos para comer ele E o bonito ali Quer comer, ó Direto Pelerando para entrar Mas voltando aí Com o assunto aqui Da casinha das galinhas Tá aqui, gente A casinha das galinhas É isso Que eu falei para vocês Que ia ser feito, né? Já foi feito Que é a barraca Agora foi feito Também o coxo Ali o coxo De botar o cume deles Que eu vou botar o cume deles ali O meio dos patas Eu vou botar ali E das galinhas Eu vou colocar solto Porque galinha é milho Dá para colocar solto, né? Ou então eu boto ali dentro também Não tem problema não Mas isso daqui, gente Ficou muito bom, viu, gente? Ficou muito bom, né? Ó E mais para frente Eu vou ver se eu faço Essa barraca aqui Eu tiro esse plástico daqui De cima E coloco umas telhas Aqui por cima Se tudo der certo Eu coloco a telha Mais para frente Aí nós amarremos Aqui os pau com cordão, né? Nós amarremos Aqui os pau com cordão Porque não tinha prego, né? Esqueci de comprar os pregos, gente Quer dizer Prego tinha, né? Só não tinha prego Que abaicasse desse pau aqui Para cá, né? Os pregos que tinha Que era pequeno E os pregos para abaicar Esse aqui é prego cabral, né? No caso Aí não deu certo, gente Mas Mas está bom, né? Mas está bom É só para galinhas As galinhas não vão Não vão levar sol nem chuva Já está de bom tamanho, né? Vamos virando aqui para mim, né? E é isso aí, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um videozinho bem simples Eu queria ter mostrado Esse daqui, gente Nós fazendo Só que ontem Na hora que eu estava gravando Começou a chover A maioria da hora A maioria do tempo Que a gente estava fazendo Esse daqui Estava chovendo Aí não tem como Eu ficar com o celular Aqui debaixo de chuva, né? Ela é brinando Com o celular na mão filmando Que é arriscado Danificar o celular É arriscado, não É certeza danificar o celular Por causa que o meu celular Não é a prova d'água, né? Aí hoje Ficou a parte do plástico Pra nós botar Aí quando acabar Nós coloquem-me hoje Coloquem-me Amarrem-me Coloquem-me aqui Dali, ó Aquelas paia ali E fiz aquele negócio ali Pra tampar Amarrar as brechas, gente Essa parte aqui Que é onde as galinhas Vão dormir, né? Dormir Vão passar o dia também Que elas não vão ficar Todo o tempo aqui Mas agora os patos Vão passar o tempo Deixo todinho ali Daquele coxa ali Tomando banho Mas É isso aí, né, gente? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês tiverem gostado Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilhe o link Do canal aí E o vídeo Pra quem vocês quiserem Peçam pro pessoal Se inscreverem também Ativem o sininho Das notificação aqui Pra toda vida Quando eu postar vídeo novo Aqui no canal O YouTube Tá notificando vocês, né, gente? E é isso aí Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Cada vez mais E tchau, gente Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau